Legal, repórter, fala sério, alô, dona de casa. Meu nobre, como é que tá? Você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que é teu nome mesmo mais conhecido, já que eu ouvi? Eu sou o Mati Rodrigo, né? Fala? Eu te conheço como Mati Rodrigo de Melo, antigo panela de barro. Antigo panela de barro. Isso, com certeza. Vem cá, dá pra ver alguns batentes aí no seu carro. É o que aí no... Isso aqui é o símbolo do vaqueiro, né? Símbolo do vaqueiro. O vaqueiro, aqui é a nossa sala parecida. Aham. E a gente sempre tem que andar com ela, né? É, verdade. Nossa sala parecida. Aham. O mundo se carrega, né? Com muita saúde. Sim. Quando a gente anda, entendeu? Vai cair aí, tu tá trabalhando hoje, macho, velho? Ontem eu também desci. Aqui eu botei quase desci. A cena tá chata no outro chapéu. Ah. E hoje eu tô tranquila, falou. Deixa eu mostrar a tu que tu tá vestido totalmente diferenciado. Ó aí. Até as... Oi? Até a bota pra, né? Esse chapéu, você tem ele... Já tenho ele já há 15 anos, chapéu. 15 anos. É couro, hein? É couro, gente. Coisa de cabra. Aí não tem mistura não, né? Ele procurou no não, né? Isso é o verdadeiro. É o verdadeiro. Agora vem cá, e esse colete aí? É couro também? Couro também. Couro de boi. Couro de boi. Couro de boi. Ele é tua casa. Olha aí, cara. Onde bota a carteira, segura pra ninguém roubar. Ah, valeu. Vem cá, e o material teu fica onde? Você trabalha com muita coisa assim. Tá no carro. Tá no carro. É as cachaças. Cachaças. Pra quem não bebe, né? Bebe não. Bebe. Valeu, então. Tudo de bom pra você. É. Tudo de bom. Show aí. Olha aí, repórter fala sério, dando um giro aqui, ó. Olha o movimento aqui, bem em frente à cesta do povo. A gente tá aqui, eu quero mostrar aqui, o pessoal tá aguardando. Ah, em cima da faixa, né? Olha lá, vamos ver aqui nesse momento, quando liberar aqui. E a gente vai pedir pra pintar aqui a faixa. Para aí, ó. Ó, tá fechado lá. Olha como é que tá aqui, pessoal. Ó, não merece uma atenção do SMTT num lugar desse? Claro que merece. Ó. Olha como é que tá aqui o movimento. Nesse horário, aqui, ó. Ó, as faixas tão apagadas. Ó lá, deixa eu passar um pouco do lado de cá. Repórter fala sério. Aqui nesse momento. Mostrando do lado de cá. Bem movimentado. Saber que aí é um trecho da BR-324, passando no centro. Fala sério. Ô, moto-taxi, como é que tá tu, meu nobre? Só o ouro da pipoca. Como é que é teu nome, macho, velho? Daniel. Daniel da onde? Moto-taxi. De onde? Jacobina. Bahia, valeu. Bahia. Valeu. Tamo juntos, hein? Juntos e misturados. Pronto. Tá ligado. Deixa eu... Aqui, ó. Repórter fala sério, tá no giro. Aqui na Feira Livre. Aqui, ó. Ô, macho, bem? Beleza. Como é que tá tu? Tem macho. Chapéu de couro aí, né, velho? Tá bonzinho. Repórter fala sério, viu? É couro mesmo, esse chapéu teu? Couro, couro. Poxa, tu tá imitando eu, macho, velho? Ou tu já usava? Valeu, então, mano. Olha aí. Poxa, oxa, oxa. Ó quem tá aqui, Maurício. E aí? Pré-candidato a vereador. Como é que tá você, meu nome? Na feira. Na feira, na Feira Livre. Liderança. É, liderança posta aí, hein? Olha aí. Pão e requeijão. Muito bem. Valeu, então, Maurício. Valeu. Repórter fala sério, dando giro aqui na Feira Livre. Gente, batendo papo com o polvão aqui, ó. Vem com a gente, Jacobina, distrito e região. E aí, meu nobre, como é que tá você? Na paz e você, fala. Ô, Cabo, tu é um cara de enrolado. Fala sério. Tá contando com as notas de cinco aí? Também. Muito dinheiro, ó. Aí, ó. É pra comprar verdura. Vai comprar tudo. Vai sobrar dinheiro. Tem que sobrar dinheiro, mas a creta tá muito cara. Tá, velho. Quanto é um tempero desse verdinho, um moinho desse aí? Aqui mesmo tá barato, um real e cinquenta. Tá mais barato que tem. E tem lugar... Zezito, lá de barroco de cima. É o cara. É o cara. Valeu, então. Tudo de bom pra... Deixa eu mostrar, Zezito, aqui, ó. Tudo bem vocês aí? Tudo bem? Alô, Zezito, como é que tá aí? Bem, você. Beleza. E aí, meu nobre? Como é que eu? Tu tá bom, macho, velho? E tu faz compra também, é? Tem que ir, não tem que pagar os pesos. Olha aí, rapaz, quem manda lá? Quem manda? É eu. Ele é grandão, ó. É mesmo, caramba. Tu deu um metro e quanto de altura, macho, velho? Um e cinco e sete. E um e cinquenta e nove. A senhora escolheu um caba grande. Já pra isso mesmo? Já pra isso, pra carregamento. Valeu. Olha aí, repórter, fala sério, hein? Dando um giro pro lado de cá, você que tá aí acompanhando nesse momento. E aí, rapaz? E aí, como é que tá o senhor? Tudo bem? Beleza. Tá comprando frutas e verduras? Tudo. Tá barato as coisas aí, depois da chuva? Barato não tá não, mas tá baixando. Tá baixando o preço. Valeu então, tudo de bom pro senhor. Valeu. Vem com a gente, tudo bem? Jacobinho, distrito e região, hein?